Vendas de revistas. Vendas de revistas é vendas de revistas. Não há como. Venderam, foram impressas X revistas, venderam-se não sei quantas. Portanto, e essas contas são, e as audiências, depois representam que depende da audiência geral da própria publicação, mas tem a ver com, baseado nas vendas, que é uma coisa real. Vendeu-se. Ponto. E isso é uma coisa que nós, os mais velhos, nestas profissões, isso era uma coisa muito concreta. Quer dizer, eram feitas, eram impressas X revistas, venderam-se X, têm sobras de não sei quanto. Ok, isso é uma coisa linear e que era palpável. Agora não. Pronto, a gente acredita que sim, que todas as page views, milhões de page views, e que os youtubers, de facto, são os novos artistas, são todos super conhecidos, de determinada geração também, porque as gerações mais antigas nem fazem ideia o que é que são os youtubers, o que é que eles fazem, o que é que eles dizem e para que é que servem. São várias perguntas que muitas vezes me fazem, quer dizer, o que é que é isso dos youtubers? Já ouvi falar, mas não sei o que é. Mas podes ir ver. E depois as pessoas vão ver e ficam assim, mas o que é aquilo? Eu não tenho nada contra, mas é uma linguagem e uma perspectiva de vida, de formas de estar completamente diferentes, mas que são todas bem-vindas, claro.